O homem acabou sendo preso na noite desta última terça-feira aqui no município de Arquemes, ali na avenida Jamari. Segundo informações que a polícia militar recebeu, o mesmo estava com uma bicicleta, produto de furto. Ou seja, ele foi preso, conduzido aqui para a Unice, por furto. Nós tivemos um local, além de termos conversado com o rapaz, também colhemos informações com o cabo de Paula. E, juntamente com sua guarnição, encaminharam o indivíduo aqui até a Unice, onde ele prestou esclarecimentos e foi ouvido pelo delegado plantonista e vai responder por toda essa situação. Acompanhe na reportagem. A vítima ligou via 190 informando que a sua bike tinha sido furtada alguns dias atrás. E ela começou a acompanhar essa pessoa, e essa pessoa parou ali na pracinha da Vitória. Em contato ali com a vítima, ela informou as características do elemento, que estava jogando uma bola ali na pracinha, na quadra. E a gente abordou a pessoa e ela confessou que comprou essa bike no valor de 20 reais. Diante dos fatos aí, a gente está apresentando aqui esse autor do fato pelo crime de receptação. Agora, esse indivíduo aí, pode se dizer que já é conhecido das guarnições aí, De Paulo? Da minha guarnição, a gente nunca abordou ele, não. Conseguiu descobrir se ele já tem alguma passagem, hein? A gente está verificando isso agora com a Polícia Civil. Os procedimentos finais, então? Agora é apresentar aqui na delegacia para o delegado tomar as providências. Bem, quem trabalhou com o senhor nessa ocorrência? A guarnição, o Charlie deu apoio, juntamente aí com a equipe Camalboni. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL